O Mato Grosso do Sul Se orgulha do Pantanal A riqueza e da cultura Do clima bem tropical Se destacam jacarés E a flora medicinal Hoje é cartão de visita Turismo internacional Uma cultura de povos Que canta, reza e tem fé Vem conhecer nossa gente Pra saber como é que é Curtir palco em rasqueado Comer o tupu naré Terra de velha e delinha E do reino chamamé As caças e tuiuius Enche os olhos de beleza É mesmo um quadro pintado Pelas mãos da natureza Terra do boi de engorda Muita fartura na mesa O Mato Grosso do Sul É mesmo cheio de grandeza Uma cultura de povos Que canta, reza e tem fé Vem conhecer nossa gente Pra saber como é que é Curtir palco em rasqueado Comer o tupu naré Terra de delha e delinha E do reino chamamé O Deus é abençoado Esse chão maravilhoso Vem banhar em nossas águas Conhecer o rio formoso Tomar nosso tereré Que tem um sabor gostoso Dançar ao som de gaiteiros Este chamamé manhoso Uma cultura de povos Que canta, reza e tem fé Vem conhecer nossa gente Pra saber como é que é Curtir palco em rasqueado Comer o tupu naré Terra de delha e delinha E do reino chamamé Para saber como é que é robió a estar E do reino chamamé lightly e durante o som de rigotar Obrigado.